Bom, e agora pra você, Virginiano, o que será que vai acontecer com você no mês de novembro? Vamos lá, vida material em alta, dinheiro, muito progresso financeiro, novo emprego, ai que delícia! Novo emprego, nova promoção, montar um negócio, vai ganhar um dinheiro inesperado, até com jogos do azar. Olha que bárbaro, gente! Então é um mês de muito, muito progresso financeiro na tua vida. Arrisca um pouquinho, Virginiano. Amor, provável abandono. Ai, quando uma coisa vai bem, a outra vai mal, né gente? Muita dor de cabeça nesse setor. Amor, este mês você vai estar só, quem está só vai continuar só, quem está só vai continuar só. Triste isso, né? E se você estiver casado, você vai falar, parece que eu estou abandonada. Você vai ficar triste. Não é um mês legal pra você. Na saúde física, tudo bem, mas saúde emocional, aqui mostra bastante depressão. Então, você vai fazer um chazinho de malva, toda segunda-feira desse mês, e vai jogar do pescoço para baixo. O salmo que você deve ler é o 60, os números da sorte, 17, 49, 30, 59, 13, 01. Então, é um mês de reflexão e de sabedoria, tá bom? Um forte abraço!